Pelo terceiro dia consecutivo, mobilizações em apoio ao governo iraniano tomaram as ruas de Teheran e de outras cidades do país nesta sexta-feira. Na capital, a caminhada começou depois da oração tradicional muçulmana em 40 lugares. Os protestos são contra a atuação de agitadores que teriam se aproveitado de manifestações contra as dificuldades econômicas atravessadas pelo país. O movimento de contestação, que começou no final de dezembro, deixou 21 mortos. A pedido dos Estados Unidos, uma reunião do Conselho de Segurança da ONU foi convocada para esta sexta-feira para discutir a situação no Irã. Para o Departamento de Estado, as autoridades iranianas devem prestar contas pela repressão. Anteriormente, o Irã protestou junto à ONU contra a interferência dos Estados Unidos, que acusou de agitar os distúrbios. Na quinta-feira, Washington impôs novas sanções contra grupos suspeitos de participar do programa de mísseis balísticos de Teheran.